ensina a fazer um vasinho de garrafa pet vai cortar dois dedos mais ou menos do fundo da garrafa vai furar dois buraquinhos um do lado do outro vai pegar um pedaço de barbante e amarrar em cada buraquinho de um buraquinho você vai amar e puxa para o outro conforme você está vendo só lembrando que esse vaso ele serve para vários tipos de plantas você pode plantar hortinha né pede de tomate por exemplo como a cereja porque ele é um tipo de vaso que você vai usar a planta de ponta cabeça aí depende da planta ela vai crescer de ponta cabeça e algumas vão é inclinar né vão pra cima subir né e aí ele serve para vários tipos de planta como ficou legal você vê se está bem firme né que você vai pendurar para não cair é uma opção boa para você colocar nesse suporte né e aí você vai pegar um papel guardanapo ou papel higiênico que você tiver em casa que tiver mais fácil para você de preferência um papel fofinho né que absorva bem o que proteja para você também você vai envolver a raiz dessa planta da planta escolhida né de preferência uma planta que já tenha arraizada né já esteja pegada para não ter problema de ter né de morrer aí você vai colocar ela na garrafa é de ponta cabeça vai passar as folhas dela pelo buraquinho da entrada da garrafa da boca da garrafa na verdade com bastante cuidado né para não estragar para não quebrar a planta você vai puxando devagarinho pela boca é isso até sair completamente todas folhagem e agora você vai apoiar em uma outra um outro recipiente né um copo de preferência alguma coisa profunda assim que onde onde não amassa as folhinhas e vai colocar a terra você vai colocar a terra conforme você tá vendo vai encher vai colocar bastante né como se você tivesse plantando uma plantinha mesmo né no sentido normal vai colocar mais um pouquinho de terra por cima vai dar uma palpada para ficar bem firme isso agora é só em pendurar molhar e vamos esperar como você pode ver pode ser qualquer tipo de planta não necessariamente uma planta que pendura né você viu que ela dobra para cima depois de dois meses ela cresceu bastante ela saiu e subiu então foi isso quem gostou dá um like se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo tchau até a próxima